Queria deixar-vos aqui umas perguntas, mas nós somos simpáticos, damos hipótese de resposta que eu até acho que estou quase todas certas. Mas pronto, vê se me ajudam. Afinal, qual é a proposta para tirar o país da crise? Possibilidades. Isso tinha num papel, mas deixei em casa, se soubesse nem trazido. A resposta é muito complicada e ia demorar o programa todo. Estou com dor de garganta, não posso falar muito ou tenho de viver o espetáculo para saber? A resposta é muito complicada e ia demorar o programa todo. E tem de viver o espetáculo para saber. É, tem de viver o espetáculo para saber. Ou seja, a ideia, nós prometemos um espetáculo honesto, o que significa que nós avisamos já que o espetáculo vai ser mau, mas vão ter que pagar para entrar. E pagar para sair. Era um livro teu, não me lembro que livro é que era teu. Eu tinha um cartoon que era para sair só casais, ou pagar para sair ou sair só casais. Eu acho que era qualquer coisa do género. Era, era, ah, estás a falar uma coisa muito ao contrário. É simplesmente uma brincadeira que nós gostamos muito de fazer e que, de facto, vamos fazer, fazemos muito isso, que é dizer-se exatamente o contrário daquilo que pensas. E, portanto, eu sou da geração que, para entrar no frágil, eu chegava, muitas vezes, batia à porta. E, muitas vezes, quem estava à porta era uma mulher em que eu votei, que era a Marguerite Martins, que agora é presidente da minha junta de freguesia. Por exemplo, um abraço para a Marguerite Martins. Dá abraço, que agora está à frente da junta de freguesia de Arroios. E ela, muitas vezes, ela não se lembra, mas eu chegava lá e dizia, olha, posso entrar? E ela, o frágil era o equivalent ao luxo. Posso entrar e ela dizia, desculpe, mas hoje é só para clientes habituais. E, então, essa história era o contrário. Era alguém que estava, vivia dentro de um bar. Um espaço. E, de vez em quando, dizia, pá, e se fossemos hoje ao outro lado? E, quando iam para sair, a pessoa que estava à porta dizia, desculpe, mas hoje só podem sair clientes habituais. Até era simplesmente isso. Uma inversão, mas eu lembro disso. Muito bem, os portugueses andam a viver acima das suas possibilidades. Na, onde é que eu viste isso? Deve ter muito a ver com isso também. Ou, agora não posso responder porque estou a ver o saldo, o que são possibilidades? Nenhuma delas. Há portugueses que andam a viver acima das possibilidades. O António Bichia, o Ricardo Salgado, o Brito. Aqui é o Chino. Mas aqui, mais ou menos, estás a ser egoísta, porque uma pessoa, ou seja, quando há um português feliz, significa que há pessoas felizes em Portugal. Portanto, se o António Bichia ganha uma pipa de massa para dirigir um monopólio, que é uma coisa que, como tu sabes, é extremamente difícil, porque é um monopólio, as pessoas não têm alternativa, porquê que não has de estar contente com a aldeira? Para tirar a felicidade com eles. Olha, o último cartão. Vou lá ver se vocês me ajudam. O Roça, um bocadinho, se calhar no final do vosso espetáculo ou não, vocês lhes dão uma solução para a crise. Portanto, qual é a solução para tudo isto? Essa pergunta é muito genérica e não me apetece responder. Voltar à estaque zero, seja o que isso for, não sei se soubesse onde está a ver, vou fazer outras coisas. E sim, vamos para as cavernas, tu primeiro. Não, há muitas mais. O resto do alfabeto é muito mais interessante do que isso. Há, de facto, saída para a crise. Começa por ser, perceber que a crise é inventada. É uma realidade inventada. Não é real. Ou seja, não é real. É real para quem é centro. Hã? É real para quem é centro. Há uma boa saída para a crise. Ou é Matrix, é Matrix. Era nós conquistarmos a nossa humanidade reduzindo o horário de trabalho sem reduzir o salário para toda a gente e toda a gente poder trabalhar e trabalhar menos e utilizar este enorme desenvolvimento tecnológico, a ciência e guardar o tempo livre para amarmos, para produzirmos música. Dinamarca agora, agora Dinamarca.